Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O DJ, o moleque é brabo, cabala pra vagabunda Tropa do gai, o moleque é brabo, cabala pra vagabunda O putona do pega, da chota e faz boquete Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O DJ, o moleque é brabo, cabala pra vagabunda Tropa do gai, o moleque é brabo, cabala pra vagabunda O putona do gai, o moleque é brabo, cabala pra vagabunda O putona do pega, da chota e faz boquete O putona do pega, da chota e faz boquete Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança Tu senta, tu mama, depois eu te pago lança